Olá pessoal, eu já mostrei minhas pedrinhas aqui uma vez, vocês não lembram delas porque eu mostrei ela aqui nesse mesmo lugar, meia bruta pra vocês, do jeito que eu achei na natureza agora hoje eu vou mostrar aqui pra vocês elas prontas, como que vão ficando lindas a minha coleção não sei se alguém lembra dessas pedras brutas, tô com essas duas aqui, que eu não entreguei ainda porque faltou um pouco do restante do endereço aí do pessoal, mas essa semana eu vou acabar de entregar as outras eu já mandei, a gente tivemos um pouquinho de atraso também, porque na semana que eu fiz o sorteio a gente teve um probleminha de saúde, então o povo tem paciência aí, já tá chegando, já foi enviado vou mostrar um pouquinho das minhas pedrinhas pra vocês, como que vai ficando o trabalho da gente tô pensando aqui, deixa eu abrir essa aqui, mostrar aqui pra vocês olha aqui que maravilha, quem gosta igual a gente, vai curtir muito isso aqui resolvi pôr aqui na luz do sol, no limpo aqui, pra todo mundo ver, ter uma noção como que é as pedrinhas brutas, trabalhada, as teve aqui brutas, agora tá aqui, trabalhada, lapidadas eu tava tendo uma ideia aqui, pensando, fazer um leilão aqui da minha coleção ver se alguém se interessava, colecionador igual a gente aí, tem várias gemas, espécie diferente se achar uma proposta boa, vendo o lote inteiro, do jeito que tá aqui vários tipos de lapidação diferentes tem brilhante, tem oval, tem fantasia, tem o quadrado, tem o goto essa aqui na fantasia, como é que ficou bonita vou pegar ela aqui, com jeitinho esse é um corte por nome de fantasia, fica muito linda será que alguém se habilita? fazer um leilão das minhas pedrinhas essa aqui tem rutilo nela, dourados peças pra colecionador, não é um preço assim absurdo, mas são peças únicas isso aqui tem rutilos dourados dentro dela de pertinho, dá pra ver bem aqui isso aí galera, queria mostrar pra vocês mais um pouquinho das nossas pedrinhas quem curte, gosta aí nosso canal, acompanha continue acompanhando, em breve nós vamos ter mais novidade por aí obrigado a todos vocês que estão sempre aí acompanhando a gente, dando um like e tamo junto que a gente subir a gente vai ajudando comenta aí um abraço, valeu um abraço, valeu um abraço, valeu Obrigado.